Pipo, Pipo, cadê você? Vem cá! Pipo, comporte-se! Mas fica quieto, Pipo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pipo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rabinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo! Mas Pipo, vem cá! Esse sapo! Vem cá! Ai, que sapeca! Olha só! Já foi pra baixo da cama! E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir E ele é verde e não tem rabinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pipo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Quanto vai ficar se não parar de girar? Pipo, vem cá! E ele pula, pula! Vamos brincar! E ele pula, pula! Precisa parar! E ele pula, pula! Tanto vai quem quer se não parar de girar! Estava o crocodilo, o urango, o tambo Duas cobrinhas e a águia real Mas era uma vez um ser e um feiticeiro que lutou A todo povo um ave e um feiticeiro Aceitou um lençom